Nossas vozes jubilosas, elevamos com fervor Pela vinda amistosa dos obreiros do Senhor Sois bem-vindos, sois bem-vindos, campeões de Jeová Parabéns, mas não fingido, a congregação vos dá Recebei os lutadores da verdade e do amor Temos a Jesus louvores que eu os trouxe comigo Sois bem-vindos, sois bem-vindos, campeões de Jeová Parabéns, mas não fingido, a congregação vos dá Abraçai os bons soldados das fileiras de Jesus Aos que lutam denotados para difundir a luz Sois bem-vindos, sois bem-vindos, campeões de Jeová Parabéns, mas não fingido, a congregação vos dá Dos fiéis é bem-vindos, trabalhar sem dilação Pra fazer que o rei eterno reine em cada coração Sois bem-vindos, sois bem-vindos, campeões de Jeová Parabéns, mas não fingido, a congregação vos dá Parabéns, mas não fingido, a congregação vos dá